Já na tramitação do projeto de lei dentro do Congresso, nós tivemos uma grande angústia. E quando eu falo nós, eu falo em nome do Conselho Nacional de Imigração. O Conselho Nacional de Imigração, desde a vigência do Estatuto do Estrangeiro, teve um papel fundamental em todo esse processo migratório no país. Foi o Conselho Nacional de Imigração que possibilitou, por meio das suas resoluções, a abertura de mercado, a abertura da possibilidade de imigrantes virem para o país não sob o enfoque da segurança nacional. Porque era essa a visão trazida pelo Estatuto do Estrangeiro. Ele via o imigrante como uma questão de segurança nacional. E o grande resumo dessa alteração legislativa trazida pela nova lei de imigração pode se resumir no sentido de, dessa nova legislação, reconhecer o imigrante como efetivo sujeito de direito. Esse é o grande resumo que nós podemos, de forma bem simples, trazer com relação a esse novo marco regulatório. Então, o Conselho Nacional de Imigração já tratava o imigrante sob essa ótica. A acolhida humanitária que a doutora tanto abordou foi uma resolução do Conselho Nacional de Imigração que tratou da situação dos haitianos. A primeira inovação do nosso sistema normativo foi o Conselho Nacional de Imigração que trouxe. Então, é importante a gente, antes de explorar o contexto normativo, antes de explorar a história, verificar os atores que participaram dessa história. E, dentro do processo legislativo, a grande angústia que nós tivemos era o esquecimento do Conselho Nacional de Imigração. Por que eu digo isso? Porque, quando o projeto foi votado, tinha-se ali no dispositivo a previsão do Conselho Nacional de Imigração. E que, lá atrás, quem fez essa construção, justamente por pensar na amplitude da lei, também pensou na amplitude das competências do Conselho Nacional de Imigração. Então, ali estava previsto o Conselho Nacional de Imigração. Mas, como todo ator, como todo laborador de normas, este colegiado também sofria grandes críticas com relação à sua atuação. Críticas essas que fizeram, sim, fizeram, sim, uma construção negativa do Conselho. E, portanto, pessoas, entidades, trabalhavam na desconstrução desse ator dentro desse novo cenário. Então, um dos principais, um dos maiores desafios que foi dentro do processo legislativo foi trazer ao conhecimento do legislador a importância do Conselho. Infelizmente, nesse processo, esse artigo foi retirado. E, claro, dentro das justificativas, uma questão de vício de iniciativa, porque isso mexeria na estrutura do Poder Executivo, então teria que ser uma proposta do Executivo, mas era uma proposta do Legislativo, proposta essa de lei, inicialmente, do senador Aluísio Nunes. Então, essa foi a justificativa para poder retirar. Muito bem, publicada a lei, tivemos a oportunidade de, no decreto, trabalhar e convencer todas as autoridades da importância do Conselho Nacional de Imigração. Mas esse novo cenário, ele muda dentro dessa construção. Porque antes você tinha um conselho que lidava com diversas questões, inclusive humanitárias. Este conselho passou, então, a ser, ter como competência ações, decisões, atividades relacionadas a questões laborais. Isso foi trazido pela nova lei de estruturação do Poder Executivo Federal. Mais à frente eu vou passar no slide. Então, a partir deste momento, o Conselho Nacional de Imigração se restringiu à atuação desta matéria. Mas vejam, a nova lei de imigração é uma oportunidade que hoje nós temos de efetivamente construir uma política para o nosso país. Uma política estratégica de desenvolvimento nacional. Porque, realmente, doutor Carlos, é estranho um país que se diz tão aberto não ter nenhum por cento da sua população contemplada por imigrantes. Mas que país aberto é esse? Nós temos países do próprio Mercosul, Chile, por exemplo, 6,5% da população é formada por imigrantes. Canadá, 50% da população de Toranto é formada por imigrantes. E o Brasil? A nossa lei é uma lei altamente protagonista. Na discussão do Pacto Global, o Pacto Global é uma proposta da ONU, onde os países irão ratificar, a nossa proposta, ela é olhada por outros países como uma questão prejudicial dentro da soberania de um Estado. Mas, aí que está o grande ponto. Nós não podemos, unicamente, tratar a lei como protagonista. As nossas ações, as nossas políticas públicas, elas têm que agir nesse sentido. E, quando eu falo que a nova lei é uma oportunidade que nós temos para avançar nesse sentido, eu também compartilho essa mesma ideia ao Conselho Nacional de Imigração. O Conselho Nacional de Imigração, hoje, poderá lidar com questões de atração de mão de obra altamente qualificada, questões relacionadas a investimento, que antes, por uma questão normativa, o Estatuto do Estrangeiro não possibilitava. Mas, também, por uma questão reativa, o Conselho tinha que lidar com questões humanitárias, que são de altíssima importância. O Brasil, em virtude dos tratados que reconhece e é signatário, precisa cumprir. Então, acabava que o Conselho se debruçava sobre essas questões e, muitas vezes, questões importantíssimas, como atração de mão de obra altamente qualificada, déficit de profissionais, investimento, não poderiam ter o melhor tratamento, a melhor maneira de poder se debruçar sobre essas questões. E, agora, com a nova lei, isso é possível. Agora, com a nova estrutura do Conselho Nacional de Imigração, isso é possível. Tanto é que estamos avançando nesses temas, já foram constituídos dois grupos de trabalho, um de atração de mão de obra altamente qualificada e outro de investimento. Ou seja, a nova lei possibilita essa nova abordagem. Tratar a imigração como uma questão estratégica para o nosso país. O Dr. Carlos mencionou, nossa, mas pode soar estranho, hoje nós temos 14 milhões de desempregados, como lidar com isso? Quem estuda o tema sabe que a imigração é um fenômeno altamente rico. Rico culturamente, rico na questão de desenvolvimento para o país, rico na questão de investimento. Então, não vejam essa abertura que é dada como uma questão prejudicial. Não. É uma questão importante e que, aos gestores públicos, aos atores públicos e políticos, que entenderem essa essência, poderão ajudar, dentro de uma construção de políticas públicas, uma construção para um país se desenvolver por meio da imigração. Dentro desse panorama geral, vocês têm que ter em mente que são, hoje, quatro atores fundamentais dentro da nova lei de imigração, dentro do processo migratório. Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores e Polícia Federal. Temos aí, obviamente, razão do Ministério da Segurança Pública. A Polícia Federal, que antes estava dentro do quadro do Ministério da Justiça, passou a ser integrada dentro do Ministério da Segurança Pública. E as portarias que estão sendo editadas já contemplam essa nova organização. Mas os operadores do direito, que atuam diariamente na questão imigratória, têm que ter em mente esses quatro atores fundamentais dentro desse processo. O Conselho Nacional de Imigração, órgão ao qual estou presidindo atualmente, é o responsável por estabelecer a política de imigração laboral. Aquilo que eu falei no início, hoje está voltado a questões laborais. A Coordenação Geral de Imigração, o qual também estou atualmente como coordenador, é responsável pela execução dos atos dessa política, obviamente, no âmbito do Ministério do Trabalho. A lei, como eu havia mencionado, a Lei nº 13.502, é que trouxe essa nova estrutura para o Conselho, no âmbito da política de imigração laboral, a Lei nº 13.502, de 2017. Temos, então, a Lei nº 13.445, Lei de Imigração, e o grande fruto do regulamento de todas as propostas é o Decreto nº 9.199. É importante eu frisar que o Ministério do Trabalho, o Conselho Nacional de Imigração, dentro até da própria estrutura do Conselho, trouxe uma proposta discutida, inclusive, com a sociedade civil. Por que eu digo isso? O Conselho Nacional de Imigração é um órgão tripartite. Você tem ali centrais, sindicais, você tem confederações, você tem representantes das sociedades de pesquisa e ensino, e você tem órgãos de governo. Então, a proposta do Ministério do Trabalho, do Conselho Nacional de Imigração, melhor dizendo, foi discutida no âmbito de todos esses atores. Então, esses atores ali integram a sociedade civil também. Então, toda a proposta que foi levada pelo Conselho foi dentro dessa estrutura. E, obviamente, nós tivemos um grupo interministerial, aí abarcado pelo Ministério da Justiça, MRE, Ministério do Trabalho e a Polícia Federal na consolidação de todas as propostas, porque cada órgão tem a sua competência, cada órgão tem a sua atividade, e aí trouxeram as contribuições que originou, então, o decreto. E eu tenho muita satisfação em dizer, muito orgulho em dizer, que essa construção se deu por contribuições técnicas. Os atores que compõem esse grupo são pessoas que possuem uma altíssima qualificação, pessoas que lidam diariamente dentro dos seus órgãos com esse sistema. Então, as contribuições foram técnicas. Dentro da abordagem também que eu cito, a migração é um fenômeno altamente complexo, é um fenômeno que não se repete e é um fenômeno extremamente dinâmico. Nós não podemos tratar o fluxo migratório venezuelano da mesma forma que nós tratamos o haitiano. E aí pare-se para se perguntar, se vocês têm essa complexidade, essa dinamicidade, como você estabelecer em uma única norma, dentro de um processo legislativo que, às vezes, dura anos para poder ser modificado? Como você estabelecer atos ou estabelecer regras gerais ali, regras gerais não, regras específicas, dentro de um decreto que pode sofrer interferências políticas? Dentro dessa discussão, os técnicos, os atores desses órgãos, enxergaram que, por ter essa essência, esse fenômeno, é importante que nós tenhamos atos que possam ser modificados, que possam ser editados para atender com celeridade e com eficiência aquele fenômeno migratório. Então, essa é a razão dos senhores se depararem com resoluções do Conselho Nacional de Imigração, se depararem com portarias interministeriais, justamente dentro dessa lógica. Não podemos, simplesmente, enrijecer o nosso ordenamento jurídico para tratar de um tema tão importante como a imigração. Você tem que ter regras gerais, princípios, diretrizes, e isso a lei fez muito bem. O decreto também fez o seu espelhamento. Mas questões pontuais, questões estratégicas, elas precisam ser concentradas em atos que possam ser modificados, que possam ser editados com celeridade. Senão, eu não consigo atender àquele fluxo. Já imaginaram quanto tempo demoraria para você tratar de uma questão dos venezuelanos que, por exemplo, temos venezuelanos indígenas que entram sem documentação, ou venezuelanos que o governo não emite mais o passaporte, a Venezuela não emite mais o passaporte, não emite sua carteira de identidade. Como regularizar essas pessoas dentro do nosso território? Como lidar com isso? Imagina, levar uma proposta para o legislativo, discussões que teriam, correntes, era insustentável. E nós não conseguiríamos atender a esse fluxo. Então, essa é a grande razão por esses atos. Nós emitimos recentemente também essa nota técnica que fala da questão da certidão de antecedentes criminais. Dentro das condições de impedimento de ingresso, você tem ali o não cometimento de crime, e aí segue uma linha. Então, nós tínhamos uma dificuldade daquelas pessoas que estavam em território nacional, que não poderiam ou não conseguiriam voltar ao seu país de origem para obter essa certidão, certidão essa que o tempo é estabelecido em cinco anos. Então, como que essas pessoas poderiam buscar a regularização, e essa é a proposta da lei, se não conseguiriam um documento que a própria lei trouxe como requisito? Então, essa nota técnica da Coordenação Geral de Imigração veio flexibilizar isso. Em resumo, é o seguinte. Aquele imigrante que se encontra em território nacional, ele, dentro das hipóteses, por exemplo, que tenha sido concedido um visto temporário e tal, não precisará apresentar a certidão do país de origem, bastando as certidões de antecedentes criminais fornecidas pela justiça no Brasil. Isso pressupõe o quê? Pressupõe que este imigrante que está solicitando essa regularização já tenha apresentado as certidões de antecedentes criminais no consulado. Lá atrás, quando ele obteve o visto, foi concedido o visto, ele apresentou essas certidões. Então, essa construção da nota técnica é da Coordenação Geral de Imigração, do Ministério do Trabalho? É. Mas essa construção foi conjunta com o Ministério das Relações Exteriores. Depois, todos os dispositivos normativos que eu mencionar aqui nessa exposição, eles estão já disponíveis no nosso site. Ministério do Trabalho, na aba lá, Trabalho Estrangeiro, vocês vão ter lá, legislação atual. Tudo isso daqui vocês vão encontrar lá. As resoluções do CENIG. Ah, despacho conjunto número 1 de 2018. Esse despacho conjunto é importantíssimo. É um despacho que foi assinado conjuntamente com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Justiça. Antes, nós tínhamos, na legislação anterior, aquela solicitação de transformação de visto ou, muitas vezes, a prorrogação da estada do estrangeiro. Estrangeiro na ótica anterior. Agora, a gente não fala mais estrangeiro. É imigrante. Esse é um novo contexto. Isso é importante também ressaltar. E, por uma questão não só por legislação, mas uma questão também de procedimento, os processos que tramitavam dentro do Ministério da Justiça não poderiam ser analisados pela Coordenação Geral de Imigração. O sistema deles é o SEI, que ainda não foi implementado no Ministério do Trabalho. E a Coordenação Geral de Imigração, para o processamento das suas solicitações, utiliza o sistema Migrante Web. O sistema próprio, processo digital. Nós não lidamos com processos físicos, a coordenação não lida. Então, um processo digital. Nós tivemos que assinar esse despacho conjunto para trazer orientações com relação a esses processos antigos que tramitavam no âmbito do Ministério da Justiça e que os imigrantes não tinham uma resposta. Então, foi feito isso. E, em resumo, arquiva-se o processo originário no Ministério da Justiça, dá entrada no Ministério do Trabalho, mencionando o número do processo. Foi pago uma taxa lá atrás para esse pedido? Foi. Mencionando que foi pago, ele não precisará pagar nova taxa. Ou seja, não traz prejuízo nenhum ao imigrante. O período que esse processo ficou em stand-by, não foi analisado, também não vai trazer nenhum prejuízo ao imigrante. vai ser considerado desde o início do pedido, lá atrás, no Ministério da Justiça. Então, a nossa maior preocupação foi a segurança jurídica e, principalmente, não acarretar prejuízos ao imigrante. É óbvio que, dentro de uma dificuldade nossa operacional, foi a melhor maneira que nós encontramos para trazer essa solução. Eu não vou ser repetitivo, até mesmo porque a abordagem da doutora Maristela foi muito boa, mas eu destaco os artigos terceiro da lei, artigo quarto também da lei de imigração, aí na abordagem, no âmbito da questão do trabalho, o direito à associação, inclusive sindical, sem discriminação da condição migratória. A questão da impossuficiência, isso é importante, tá? A questão da impossuficiência, na ótica da acolhida humanitária, do refúgio, ela é totalmente aplicável. Agora, quando você está falando no âmbito laboral, a lei trouxe a possibilidade do imigrante solicitar essa autorização ou visto, mas, por detrás disso, tem o quê? Uma oferta formal, um contrato de trabalho, uma empresa que não é hipossuficiente. Então, temos que tomar cuidado com essa questão da impossuficiência, porque no Ministério do Trabalho não se aplica, tá? Não se aplica. Nós partimos do pressuposto que há o interesse da pessoa jurídica na contratação dessa mão de obra, uma pessoa jurídica que, no decorrer de todos esses anos, fazia e requeria esses processos, tá? Aí a questão da transformação, mas ali um direito muito importante, direito de sair, de permanecer, de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pedido de autorização de residência, de prorrogação de estado ou de transformação de visto em autorização de residência. ou seja, o seu processo não foi analisado ainda, você não está irregular. É esse direito que foi traduzido dentro do decreto e dentro das nossas resoluções. Foi feito o pedido e não posso considerar mais você como irregular. Você é regular. A questão do visto, o visto é uma expectativa de ingresso. É essa ótica que nós temos que dar ao visto. É o mecanismo de ingresso em território nacional. Eu já tive diversas perguntas. Ah, eu estou aqui no Brasil, qual o visto que eu peço? Eu falei, nenhum. Você não vai pedir visto aqui. Dentro do território nacional, você vai pedir autorização de residência. Visto é quem está lá fora. E na antiga lei, nós tínhamos uma situação absurda. Aquele imigrante que estava em território nacional, para se regularizar, ele tinha que buscar um visto lá fora para obter sua regularidade. Vejam, e muitas vezes, naquelas conversas assim, não, vai no Paraguai, vai no Uruguai, vai em países fronteriços para você poder se regularizar. Veja que absurdo. Que país que quer avançar na questão imigratória com esse requisito? Então, uma das principais alterações da lei é a possibilidade da regularização migratória em território nacional. Ou seja, o imigrante não precisa sair do país para poder se regularizar. Ele consegue se regularizar aqui. Visto de visita, tem já as hipóteses, mas a essência dele é essa. Estado de curta duração, sem intenção de estabelecer residência. Essa é a essência do visto de visita. E aí, na legislação, na lei, tivemos uma situação que foi um grande desafio dentro do grupo de trabalho. O parágrafo primeiro fala, é vedado ao beneficiário do visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil. E aí, nós temos, no parágrafo segundo, as exceções que consideram, né? Eu considero, particularmente, como uma forma de remuneração. Cachê, prolabore, pagamento do governo, pessoa jurídica, diárias, ajuda de custo. Isso é uma remuneração. Em lado senso, é uma remuneração. Então, foi um grande desafio a regulamentação do visto de visita por esse tópico, essas questões, e, principalmente, a essência dele, estado de curta duração e a não intenção de estabelecer residência. O visto temporário, obviamente, você tem ali, como essência, a residência por tempo determinado. O que é aquele indivíduo que vai permanecer no país por um período maior. E vocês vão ver lá na frente qual foi o marco temporal, porque teve que se estabelecer um marco temporal, para definir o que seria visto de visita e o que seria visto temporário. Uma outra questão que levou ao desafio, também, do grupo de trabalho. O parágrafo 5º trazia, visto temporário para trabalho poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral com ou sem vínculo empregatício no Brasil, desde que comprove oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica, dispensada esta exigência se o imigrante comprovar titulação em curso de ensino superior. Eu me lembro que nos debates que nós tínhamos sobre a nova lei, está pronto, o Brasil está perdido. Qualquer um entra agora. Tem curso superior, todo mundo entra. Mostrou o diploma, todo mundo entra. Não é bem assim. Esse dispositivo tem que ser interpretado, e assim o foi, sobre a ótica estratégica para o país, sobre a ótica de desenvolvimento. Aqui, uma flexibilização que, obviamente, vai se estabelecer dentro daquela visão de atração de mão de obra altamente qualificada, de déficits profissionais que nós temos. Então, esse dispositivo foi disciplinado dessa maneira, com essa visão. Aquele ponto que eu falei, que é uma das principais alterações, né? Poderá ser concedida autorização de residência independente da situação migratória. Artigo 30 da residência, aí temos aqui as hipóteses já mencionadas. Uma questão que eu chamo a atenção é a infração, as sanções, e tem ali, inciso segundo, permanecer em território nacional depois de esgotado o prazo legal da documentação migratória. Então, essa é uma sanção que traz uma angústia e uma insegurança para aquele imigrante que se encontra hoje dentro de um processo de transição de marco regulatório. nós estamos numa transição. Então, em conversas que nós temos, há uma sensibilidade dos atores no sentido de ter bom senso, de ter flexibilidade com relação a esse momento. É claro que isso não se dá de forma sem requisitos objetivos. Não. A gente tenta construir requisitos razoáveis para que este imigrante não seja penalizado. E aí a Polícia Federal é que tem uma grande atuação, porque é ela que vai fazer esse controle e é ela que vai aplicar essa penalidade. Disposições finais e transitórias. Chama atenção a questão da política nacional de imigrações e refúgio e a questão da coordenação dessa política. Ainda nós não temos o órgão que irá coordenar essa política, porque você tem uma política voltada para a questão de imigração laboral, você tem a questão política de refúgio, de apatridia. Refúgio e apatridia, quem tem competência para lidar com essa matéria é o Ministério da Justiça. Então, nós não temos ainda quem é o órgão que irá coordenar toda essa política. Então, você tem órgãos que já atuam em políticas específicas. Aqui a questão já do decreto, na regulamentação, os conceitos. Eu chamo atenção ao inciso 5º do visitante, que o conceito é pessoa nacional de outro país ou APAC que venha à República Federativa do Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. Essa é a figura do visitante. Quando a doutora Maristela apontou, no sentido deste imigrante que está lá fora, ser orientado, se você já sabe que você vai para o Brasil a trabalho, utilize o visto adequado, o visto temporário para fim de trabalho. Não queira utilizar um visto de visita se você sabe que não é essa a finalidade. Até mesmo porque, nas nossas resoluções, nós também tivemos o cuidado de prever essas situações. Então, às vezes é um caminho mais curto, mas é um caminho mais penoso, é um caminho que pode trazer consequências para esse imigrante. E aí, o grande papel e importância dos operadores do direito, os advogados, consultores que atuam na área. e, por exemplo, vocês têm que pensar que vocês estão lidando não apenas com uma empresa. Vocês estão lidando com uma pessoa. E uma pessoa, por mais que tenha todo um ordenamento jurídico favorável à sua estada num país, ela sempre vai ser estrangeira. Sempre. Então, às vezes, a gente tem que ter esse zelo porque uma orientação que você dá a um cliente pode trazer consequências penosas para a vida dele e não só a ele, mas a própria família. Então, tenham esse cuidado. A lei flexibilizou ao máximo. A lei trouxe diversas hipóteses que podem ser aplicadas. As resoluções do conselho são claras nesse sentido. Então, orientem aos seus clientes, as pessoas que eventualmente tenham uma... venham até vocês pedir uma orientação, tenham esse zelo de orientar de forma adequada. do vistos, aquela questão, a validade dele é um ano, expectativa de ingresso, essa é a base dos vistos. O artigo 12 fala ali da integração eletrônica da base de dados. Isso já está sendo feito. No ano passado foi assinado um acordão que nós denominamos entre Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, IBGE, Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores vai entrar mais à frente. Então, essa integração da base de dados, isso daí já está sendo feita. Então, antes, até mesmo porque se você quer construir uma política pública e eficiente, você precisa trabalhar com dados. Então, essa integração é de fundamental importância. e antes você não tinha, como saber, por exemplo, a Coordenação Geral de Imigração concedia, na ótica anterior, uma autorização de trabalho. Mas nós não sabíamos se essa pessoa entrou no país, se tinha saído, quanto tempo ficou. Agora, com essa integração, isso será possível. E, claro, não é mais autorização de trabalho. Hoje é visto temporário para fins de trabalho. A questão do prazo. Isso aqui, gente, eu vou tentar adiantar até por conta do horário, mas tudo isso está no decreto, tudo isso está na disposição, nas disposições da lei. Então, a gente fazendo uma breve leitura, vocês vão conseguir ter essa compreensão. Destaco aqui que o visto de visita, artigo 20, terá prazo de estado até 90 dias, que é aquele marco temporal que eu mencionei. E a curta duração, então, foi estabelecida assim. Isso por uma orientação do próprio MRE, que é o... que tem know-how, conhecimento nessa questão de visto e as competências estabelecidas para tanto. Então, a curta duração foi estabelecida sob essa ótica. A validade é de até um ano. Por ser um mecanismo de ingresso em território, então, ele pode utilizar esse visto a partir do momento que é concedido para ingressar no país até um ano. É a validade dele. E os vistos têm o quê? Múltiplas entradas. Então, durante esse período, ele pode entrar e sair. Agora, a partir do momento que ele entrou sob o visto temporário, ele tem um prazo para registro. E isso a gente vai ver lá na frente. Ele entrou em território nacional, ele vai ter 90 dias para poder se registrar na Polícia Federal. E esse prazo tem que ser observado. Se não, o quê que pode acontecer? Lembra aquela disposição do artigo 109, a penalidade, sanção, permanecer fora do prazo? Ele pode incorrer nessa situação. Outro ponto que eu destaco são as hipóteses dos vistos. E aí nós tínhamos ali o turismo, negócios, né? E aí foram estabelecidas dentro do regulamento algumas situações que caracterizariam turismo, negócios. Se fosse observarmos a melhor técnica para a lei, algumas hipóteses teriam que estar dentro de visto temporário. Porque o imigrante vai ficar um período razoável no nosso país. Só que a lei trouxe um dispositivo que impossibilitou uma flexibilização na hora de operacionalizar isso. é a obrigatoriedade de registrar o detentor de visto temporário. Se nós não tivéssemos essa regra, ou pelo menos ela pudesse ser flexibilizada, por exemplo, dispensado o registro conforme regulamento, nós poderíamos tratar dessas situações de forma mais adequada. Mas, infelizmente, não foi assim que foi disposto. E o grande desafio era, olha, não posso engessar a entrada de imigrante para o país que venha para cá para poder participar de seminário, para poder prestar consultoria, né? Então, houve uma dificuldade muito grande por parte do grupo de tratar dessas questões. Questões que não poderiam ser contra a legislação. Então, uma das razões de você ter essa abertura, vamos dizer assim, essa ampliação do conceito de que seria turismo, o que estaria abarcado ali, foi por essas razões. Eu não posso, por exemplo, como que eu vou inviabilizar a vinda de um investidor para o país, que vai ficar aqui um curto período, eu vou fazer ele se registrar para isso? Eu não posso pegar uma fila da Polícia Federal, toda uma burocracia, e ele, pô, como é que eu vou investir num país que tem essa burocracia, que tem todo esse procedimento? Então, essa foi a grande essência. O visto, como eu falei, temporário, aquela questão da residência por tempo determinado, essa é a principal essência do visto temporário. Aqui, a questão que foi focada no Ministério do Trabalho e no âmbito do Conselho Nacional de Imigração, são aquelas hipóteses. A doutora Maristela tratou ali das questões relacionadas ao acolhimento humanitário e tal. No âmbito do Ministério do Trabalho, como eu falei, por parte do Conselho Nacional de Imigração, você tem questões relacionadas ao labor, questões laborais. Então, nós tivemos ali pesquisa, ensino, extensão acadêmica, com ou sem vínculo empregatício, exposta no artigo 34. O artigo 38 fala do visto temporário para trabalho, e aí, no parágrafo 1º, já vem dispondo sobre as hipóteses, situações sem vínculo empregatício. E eu chamo a atenção de vocês para o parágrafo 5º e o parágrafo 6º. Quando eu falei que esta lei possibilitou o Brasil avançar numa política efetiva, estratégica, isso foi referendado pelos dispositivos do parágrafo 5º e parágrafo 6º. Será dispensada a oferta de trabalho, aquela que lá atrás muitos pensavam que seria uma abertura total, mas não é, de que trata o caput e considerada a comprovação de titulação em curso de ensino superior ou equivalente na hipótese de capacidades profissionais e estratégicas para o país, conforme disposto em ato conjunto dos Ministérios da Justiça, Segurança Pública e Relações Exteriores do Trabalho, consultado o Conselho Nacional de Imigração. Então, o Conselho Nacional de Imigração, ele, como eu disse, já está avançando nesses temas por meio dos seus grupos de trabalho. Parágrafo 6º. Para fins de atração de mão de obra em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional ou com déficit de competências profissionais para o país, ato conjunto também irá dispor. Então, é essa a visão que nós temos que ter com relação à nova lei. avançar em temas que possibilitam o nosso crescimento, mas um crescimento estratégico, utilizando a imigração como vetor para isso. Tem a questão também do investimento, artigo 42. A questão do investimento pessoa jurídica, que está disposta no artigo 43, disciplinada pela resolução do Conselho Nacional de Imigração. Antes de avançar na questão da transformação, muitos de vocês também se depararam com aquela autorização de residência prévia para fim de concessão de visto. Isso está sendo disposto nas resoluções, nas questões que afetam o Conselho Nacional de Imigração, que são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Imigração. Por quê? É uma questão estratégica, é uma questão que demanda um aperfeiçoamento do Estado, demanda uma análise de dados para justamente estabelecer políticas públicas eficientes para tanto. E, obviamente, fazer toda uma análise de mercado, uma análise dessas pessoas que entram no nosso território. Então, essa autorização de residência prévia é um procedimento prévio à concessão do visto em razão de toda essa complexidade que está dentro da questão laboral. E aí você envolve investimento, você envolve pesquisa, você envolve o trabalho por si só com vínculo de emprego, sem vínculo. A transformação dos vistos em autorização de residência é permitida, visto diplomático, oficial ou de cortesia. O visto de visita também é possível, essa transformação. No caso, não é transformação, aí já é solicitada autorização de residência em território nacional. A questão do registro, que eu havia mencionado anteriormente, hoje vocês não vão mais lidar com aquele RNE. Hoje é CRNM. Isso foi disposto na lei, tá? Então, não foi uma questão do próprio decreto em si. A Polícia Federal já está avançando no novo layout dessas carteiras, né? Até então, enquanto não for aprovado esse novo layout, a Polícia Federal vai continuar emitindo o RNE, isso é normal. Mas a partir do momento que isso for avançando dentro dos sistemas, a nomenclatura correta é essa. O prazo de 90 dias, como eu mencionei, para fins de registro daquele detentor do visto temporário, isso é importantíssimo, né? A questão da integração de informações, da comunicação entre os órgãos, o parágrafo segundo dispõe isso, não comprovação da anotação da CTPS, a Polícia Federal comunicará ao Ministério do Trabalho e este atuará para aferir essa possível regularidade. O imigrante a quem tenha sido deferido no país o pedido de autorização de residência, deverá proceder à solicitação de registro no prazo de 30 dias. Isso é a diferenciação também que foi estabelecida. Por quê? Quem está lá fora, até vir para o nosso país, entrar, se adaptar, entender como funciona o sistema, procurar os órgãos, há um prazo maior. Então, o detentor de visto tem um prazo de 90 dias. Aquele que já se encontra em território nacional e solicita autorização de residência, ele tem um prazo de 30 dias para poder fazer esse registro. A autorização de residência, eu vou passar rapidamente aqui, foi feito um espelhamento das hipóteses de visto para autorização de residência. Então, naquelas hipóteses de visto, você vai ter também um espelhamento para autorização de residência. Então, fala de pesquisa, ensino e extensão, trabalho, também tem acolhida humanitária, na prática de atividade religiosa, serviço voluntário. Então, tudo isso daí também foi feito espelhamento na autorização de residência. A questão da perda e cancelamento. No processo de perda e cancelamento, deportação, repatriação também, expulsão, todos esses procedimentos terão um processo administrativo, amparado pelo contraditório e ampla defesa. Então, por mais que eu detecte que aquele imigrante esteja em situação irregular, para que eu possa fazer a deportação dele, eu preciso instaurar um processo administrativo, possibilitar o contraditório, a ampla defesa, e ainda, dentro do período de 60 dias, ele ainda possibilitará, será possível ele se regularizar. Então, vejam a abertura que é dada pela lei, as possibilidades. É quase que, assim, é meio tópico dizer, mas é quase que impossível uma pessoa ficar irregular hoje no país. De tantas as hipóteses que nós temos, para que ela possa buscar a regularização. As hipóteses que eu havia mencionado, o artigo 142. Oferta de trabalho comprovada e o contrato de trabalho ou o contrato de prestação de serviço. Isso também é importante. Não é uma mera declaração, é um contrato. A questão de um direito do imigrante requerer informar, que irá trabalhar em local diverso do inicialmente informado. Isso daí é um direito que ele tem de modificar o local do exercício da atividade. São todas as disposições que estão no decreto, mas que aqui eu destaco, para vocês poderem depois analisar com mais calma. O artigo 162, ele trata daquela análise que antes era realizada pelo Conselho por intermédio da resolução normativa 27. Hoje, não mais, teremos a análise do Conselho sobre questões omissas. Questões omissas serão tratadas no âmbito do Ministério da Justiça. O Conselho Nacional de Imigração fará análise de questões especiais relacionadas à questão laboral. Então, se vocês enxergarem na hipótese de determinado imigrante que o caso dele se enquadra como uma situação omissa, o órgão responsável para o pleito de autorização de residência será o Ministério da Justiça. Ah não, isso aqui é uma questão especial relacionada ao trabalho do Conselho Nacional de Imigração. E aí nós temos hoje a resolução número 23 do Conselho. A questão do imigrante, quando a lei falou migração, ela trata do imigrante e também do emigrante. Antes você não tinha uma preocupação da nossa legislação com relação ao brasileiro que está lá fora, mas agora com a nova lei isso é tratado de forma expressa e estabelecido princípios, diretrizes que o Estado brasileiro também tem que seguir. É claro que hoje já é um desafio muito grande a gente lidar com o imigrante, as situações da imigração, mas, a partir de agora, é um dever do Estado, seguindo essas diretrizes e princípios, também lidar com o nosso imigrante. Há uma preocupação nesse sentido. E, obviamente, o braço operacional que alcança essa situação é o Ministério das Relações Exteriores, por intermédio dos seus consulados e tal, das embaixadas. O Ministério do Trabalho vai dispor da questão da imigração, mas quando é aquela questão relacionada ao trabalho, ele vai ser recrutado aqui, vai trabalhar lá fora, haverá uma portaria do Ministério do Trabalho estabelecendo esses requisitos. Hoje já existe, ela é aplicada, mas nós queremos promover um aperfeiçoamento dessa portaria dentro de um contexto normativo que está sendo construído também. A questão de reciprocidade da Seguridade Social, impostos, tudo isso daí também está sendo analisado. O artigo 317 fala aqui das exposições finais do prazo de 12 meses para adaptação de procedimentos e sistemas. Com relação a esse ponto, vocês, com certeza, possuem enormes críticas com relação aos nossos sistemas, dessa mudança de chave, muita coisa não está preparada, não está estabelecida, o procedimento não está estabelecido. Mas, essa situação que nós estamos vivenciando hoje, ela decorreu de uma pressão da sociedade civil, lá atrás, no projeto de lei, onde inicialmente tinha-se estabelecido um prazo de 12 meses para vigência, em razão de uma pressão que houve no Congresso, esse prazo foi modificado para 180 dias. Mas, infelizmente, quando fizeram essa modificação legislativa, não perguntaram se a estrutura da Administração Pública Federal possibilitava atender esse prazo. E, infelizmente, hoje, em razão de uma pressa desnecessária, isso é uma crítica que eu faço, nós estamos lidando com situações onde os nossos sistemas estão sendo adaptados, temos situações, muitas vezes, de intermitência de sistema, procedimentos que não estão estabelecidos. Por quê? Porque nós tivemos 180 dias para regulamentar o decreto, regulamentar a lei por meio do decreto. Só que, também, nós tínhamos esses atos dentro daquele contexto que eu mencionei para vocês. E isso não é feito de uma hora para outra. Eu gostaria muito que, um dia, vocês tivessem a oportunidade de conhecer a estrutura do Ministério da Justiça, a estrutura do Ministério do Trabalho, a estrutura do MRE, das áreas que atuam dentro desse processo imigratório. Vocês não têm ideia dos malabares, as barreiras que são quebradas com uma estrutura enxuta, mas que é formada por pessoas altamente profissionais, pessoas altamente dedicadas, que, muitas vezes, não ganham aquilo que, efetivamente, deveriam ganhar, mas são comprometidas com o trabalho. Então, é muito importante, antes de, às vezes, a gente fazer uma crítica, a gente entender um pouco dessa estrutura, entender um pouco dessas dificuldades. É claro que nem todos vão ter ou tiveram essa noção, mas podem ter certeza de que todo esse esforço que foi feito até agora foi feito por um pequeno grupo de pessoas que possuem uma responsabilidade absurda dentro de um cenário de país. Atualmente, nós temos a RN01, que disciplina procedimentos para concessão de autorização de residência de competência do Ministério do Trabalho. Essa RN é aplicada de forma geral. A RN02 disciplina autorização de residência para fins de trabalho com vínculo empregatício. A 03 autorização de residência sem vínculo empregatício, mas para prestar serviço de assistência técnica. A RN04 sem vínculo empregatício para transferência de tecnologia. Vocês não precisam anotar. Todas essas resoluções estão disponíveis no nosso site. RN05 sem vínculo empregatício para marítimo embarcado em cruzeiros marítimos. RN06 embarcação em plataforma de bandeira estrangeira. 07 sem vínculo serviço auxílio técnico ao governo brasileiro. 08 sem vínculo acordo de cooperação internacional. 09 sem vínculo representar no país instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior. A 10 representar pessoa jurídica e direito privado sem fins lucrativos. A RN11, e aqui eu vou fazer uma pausa. Administradores, gerentes, diretores, executivos com poderes de gestão para representar sociedade civil ou comercial, grupo ou conglomerado econômico, pessoa jurídica. Isso aqui é um investimento que tem que ser comprovado na ordem de 600 mil reais. E há todo um documento, requisitos que são analisados pelos analistas para poder conceder essa autorização. Só a título de curiosidade, vocês têm ideia de quantos processos foram analisados do dia 12 de dezembro até dia 28 de março pela Coordenação Geral de Imigração? Quase 5 mil processos. Vocês sabem quantos analistas nós temos para fazer essa análise? 9. 9. 9 analistas. Então, vejam que não é um trabalho fácil. Não é. E a quantidade de processos que são analisados. R.N. 12. Exercício de cargo, função ou atribuição sem vínculo empregatício por prazo indeterminado, em razão de legislação federal específica, exigir residência no Brasil. O que é isso? Dentro do nosso ordenamento jurídico nós temos, ou teremos, e aí nós pensamos mais à frente, possibilidades de uma legislação específica requerer que aquele imigrante tenha uma residência por prazo indeterminado aqui. Então, é claro que eu não tenho conhecimento de toda a legislação que está posta. Acho que ninguém tem. Mas, se tiver alguma legislação que não seja contemplada por outra resolução, a abordagem que tem que ser dada é por intermédio da R.N. 12. Estamos demonstrando que o diploma normativo tal exige que aquele imigrante que venha naquela função, naquele cargo, tenha que ter residência por prazo indeterminado. É essa resolução que se aplica. A. 13. Realização de investimento de pessoa física. Nós trouxemos para essa R.N. uma abordagem que, infelizmente, a Polícia Federal, não por má vontade, mas que, infelizmente, a Polícia Federal, em razão da legislação que era posta, não poderia ter nenhuma flexibilidade. A R.N. 13 trata do investimento de pessoa física. E aí nós temos, dentro dessa ótica, a apresentação de um plano de investimento, um plano de trabalho, que ali o imigrante fala, olha, eu vou investir 500 mil reais e vou gerar tantos empregos. Ou não. Isso aqui é uma situação só de renda. Então, vai acontecer essa perspectiva. Antes, a Polícia Federal, na hora que ia fazer a renovação, ao se deparar com aquele não cumprimento do plano de investimento ou plano de trabalho, plano de investimento ou plano de negócio, desculpa, ela indeferia a renovação. Na R.N. 13, o que nós fizemos? Trouxemos para o Ministério do Trabalho essa análise, possibilitando ao Ministério do Trabalho dar flexibilidade ao cumprimento do plano de investimento ou plano de negócio. Por que isso? Vejam bem, nós passamos agora por uma recente crise. Eu digo passamos porque hoje nós já temos dados positivos com relação à retomada do mercado. E, diante disso, aquele investidor provavelmente não conseguiu, nesse momento de crise, atingir a perspectiva que foi estabelecida no seu plano. E aí, eu vou mandar ele embora? Não vou dar uma chance para ele poder continuar aqui e perseguir a atividade fim? Ou melhor, ele veio com uma proposta de abrir uma sorveteria, uma técnica e tal, mas não foi bem recepcionada? Ah, vou levar um investimento para uma outra lógica, uma questão de tecnologia da informação. Pode ser feito isso. Então, essa flexibilidade foi trazida pela R.N. 13 e possibilitou ao Ministério do Trabalho, que já fazia a análise inicial desses processos, fazer agora a análise do pedido de renovação. A 14, visto temporário de autorização de residência para atividades religiosas. A 15, trabalho voluntário. A 16, atividades artísticas ou desportivas, com contrato por prazo determinado, sem vínculo empregatício. Ou seja, aquele artista que vai ficar aqui no país por mais de 90 dias. Teve, não sei se vocês se recordam, e aí a conta cai para o Ministério do Trabalho, porque o engraçado é o seguinte, a gente brincava lá no grupo de trabalho. Quando vê uma pessoa reclamar da Polícia Federal, chega na Polícia Federal, boa tarde, já tudo bem? Queria tirar uma dúvida e tal. Qual é essa situação? Quando ia para o Ministério do Trabalho, chegava estourando tudo. Mas é um absurdo. Eu preciso agora andar armado, porque não é possível que a gente não consiga ter uma tranquilidade com relação a essas indagações. Mas, enfim, havia uma situação onde um imigrante... Não foi Mick Jagger quem foi recentemente. teve um ator desse famoso, músico famoso, que veio para o país dentro dessa transição, mas já com regulamento posto. Chegou na Polícia Federal, lá no controle migratório, e o agente da Polícia Federal solicitou uma autorização de trabalho, que era concedida anteriormente. E aí, esse artista ficou, de renome mundial, ficou lá por três, quatro horas. E qual foi a notícia que foi veiculada na Folha de São Paulo, o Globo? Ministério do Trabalho, barra entrada. Não foi nada. Não foi nada disso que aconteceu. Aquele artista, aquele músico que venha para cá por um período inferior a 90 dias, ele tem um visto de visita. Não precisa ter autorização de trabalho, não precisa ter nada que passe pelo Ministério do Trabalho. O que o MRE vai fazer é informar que ele entrou, que o cachê era tanto, porque tem essas informações que constam lá no requerimento. E aí, foi uma questão de desconhecimento da lei, desconhecimento do procedimento. E, infelizmente, sobrou para o Ministério do Trabalho essa situação. Eu me recordo até hoje, eu estava dirigindo, me ligaram, o que que está acontecendo? Por que você não está deixando a imprensa caindo? Eu falei, não, gente, não tem nada disso. Não tem nada de impedir esse artista de entrar no país. Ele tem um visto de visita, ele vai fazer dois shows, pode entrar, não há nenhum problema. E aí, nós esbarramos naquela situação que você mencionou, Dr. Carlos. A capacitação dos servidores para poder lidar com toda essa modificação de marco regulatório. É muito difícil, hoje, você conseguir, dentro de uma estrutura federal de administração pública, e diante das constantes alterações que estão tendo, dessas inovações, você conseguir capacitar em tempo recorde. Por isso que eu falei, se nós estivéssemos lá atrás um tempo de 12 meses, nós conseguiríamos ter atendido isso da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, não foi assim. Então, hoje ainda existem agentes públicos que não têm o conhecimento da lei. O Ministério do Trabalho tentou, e já foi feito na semana retrasada, a capacitação dos servidores das superintendências regionais do trabalho. Então, hoje, eu posso dizer que, no âmbito das superintendências regionais do trabalho, há servidores capacitados para poder passar as informações corretas com relação à aplicação da nova lei. E eles são os disseminadores dessa informação dentro da superintendência. Nós fizemos, foram dois dias de capacitação que nós fizemos, e teve um representante de cada superintendência. Então, no âmbito do Ministério do Trabalho, nós conseguimos fazer isso. Agora, eu não respondo pela Polícia Federal, eu não respondo pelo Ministério da Justiça. Eu sei que eles possuem dificuldades e sei também que eles estão tentando fazer isso. Agora, há uma situação que, por exemplo, a Polícia Federal ainda está dependendo de uma instrução normativa. Então, acredito que, depois que tiver tudo no âmbito da Polícia Federal normatizado, eles vão fazer isso também. Então, a gente precisa ter tanto, eu falei para os servidores. Nós precisamos ter uma paciência, uma compreensão, para com aquele que está do outro lado do balcão, a gente precisa levar uma informação adequada, correta. Mas também, quem está do outro lado precisa também ter essa compreensão com relação às dificuldades que nós temos. Muitas vezes você vai lidar com servidores que já estão perto de se aposentar e que, infelizmente, não têm aquele conhecimento com relação à lei. Ou, independente da idade que seja, ainda não conseguiram obter a devida informação com relação ao procedimento. Nós estamos nos esforçando para isso. Hoje, inclusive, em virtude da nova lei de imigração, o Ministério do Trabalho está solicitando ao Ministério do Planejamento o preenchimento das vagas remanescentes do concurso. Tem a validade lá, então está requerendo isso. Por quê? Porque é necessário. A administração pública, hoje, tem essa questão de consumir, vamos dizer assim, toda receita, mas nós temos servidores que estão se aposentando, pessoas que ficam doentes e, muitas vezes, a pessoa que está do outro lado vai buscar uma informação, não consegue, se esbarra com problemas que nem eventualmente teriam que ser repassados. Mas, enfim, a gente precisa ter essa compreensão. Nós estamos lidando com pessoas. Da mesma forma que foi feita a abordagem na questão da, de forma, não vou dizer direta assim, mas da mesma forma que você tem que ter uma sensibilidade por aquela pessoa que está passando uma necessidade, tenham também uma sensibilidade com relação às pessoas que estão hoje dentro do serviço público. Não possuem, muitas vezes, as melhores condições, mas podem ter certeza que a gente tenta fazer, nós como gestores, uma sensibilização enorme para que elas possam efetivamente atendê-los da melhor maneira possível. Me desculpa até o desabafo, não é a temática aqui, mas são situações que a gente lida todos os dias, reclamações e que, muitas vezes, a gente não consegue externar isso. Então, me desculpem se eu possa ter sido indelicado ou qualquer coisa desse tipo. N17, correspondente a serviço sem vínculo, para fim de trabalho sem vínculo, para correspondente de jornal, revista, rádio, televisão, agência noticiosa estrangeira. N18, sem vínculo, para grupo econômico, cuja matriz situa-se no Brasil, com vistas à capacitação, assimilação de cultura empresarial, metodologia, gestão de empresa interessada. RN19, treinamento profissional, junta subsidiária, filial, matriz brasileira. Essa RN aqui vai ter uma alteração, porque não necessariamente quem vai receber treinamento faz parte do mesmo grupo empresarial. Então, hoje, dentro da evolução do mercado, você vai ter uma empresa que possui uma tecnologia e aquela que contrata vai capacitar o seu funcionário para poder lidar com aquela tecnologia. Então, a gente está evoluindo na construção desse entendimento e trazer ele em uma ampliação para a RN19. RN20, profissional estrangeiro que pretenda vir ao país, prazo de estrada superior a 90 dias, para fins de pesquisa, curso, ensino ou extensão acadêmica. nº 21, atleta profissional, nº 22, embarcação estrangeira de pesca, nº 23, questões especiais do conselho, pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, nº 25, atividades desportivas, nº 26, estágio profissional ou intercâmbio profissional, nº 27, deu nova redação RN19. nº 20, que é de pesquisa, ensino e extensão. Aquilo que eu falei no âmbito do Ministério da Justiça, aquele despacho conjunto com relação aos pedidos de transformação que tínhamos. E aqui as portarias interministeriais, que já foram publicadas até agora. A 03, que é geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A 04, dispõe do procedimento de concessão de autorização de residência, para casos não previstos, especialmente na lei, ou seja, os casos omissos. A 5, reconhecimento da condição de apatridir, da naturalização facilitada. A 6, sobre o procedimento de perda e cancelamento de autorização de residência. 7, autorização de residência para fins de estudo. 8, autorização de residência para tratamento de saúde. A 9, que cuida dos venezuelanos, dessa situação específica, do fluxo migratório venezuelano. E a 10, a questão dos haitianos, que trata também da autorização de residência. Então, essas são, tem a portaria 217 também, que estabelece procedimento administrativo relativo aos pedidos de extradição. E 218, a questão da impossuficiência econômica para fins de isenção de taxas, para obtenção de documentos na regularização migratória. É isso, gente. Desculpa o passar da hora, já está um pouco tarde. Agradeço a paciência de todos. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas. O horário não ajudou muito, né? O nosso tema, ele é bem complexo, bem rico. São inúmeras as informações que vocês precisam ter conhecimento, lidar. Mas, não sendo possível nós esclarecermos todas as dúvidas hoje, solicito que disponibilize, então, um e-mail, para que a gente possa, posteriormente, esclarecer essas dúvidas. Eu só tenho uma questão que, assim, eu não posso, obviamente, adentrar em muitas questões que possam configurar uma consultoria. Isso tem uma norma interna do Ministério do Trabalho que não possibilita eu fazer isso. Mas, diante das perguntas aqui, eu posso responder, em virtude do evento, mas as que forem encaminhadas por e-mail, dependendo, eu não poderei atender. Mas, aqui, eu já me disponho a atender a todas. Obrigado. 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 Obrigado.